Será que isso foi um viado, bicho? Caralho, bicho. Deu tempo pra entrar, bicho. Segurar, velho. Não sei se aqui não é um viado, galera. Vem. Vem, pirata. Cuida, cuida, negada. Cuida, mini. Bora. Aqui, ó. Aqui, pirata. Vem. Até eu perdi a vareda. Vem. Vem, ninguém. Cuida, galera. É mais pra trás aqui, amor, vareda. Não é mais pra cá. Não me engano é por aqui, né? Descer aqui, galera. Num trecho aqui agora. Cedinho, viu? Nós está averiguando aí. Olhando aí alguns vestígios aí da caatinga. Dos bichos aí, né? Pra saber como é que está essa área. Eu nunca mais entrei. E ver se nós encontramos uma morada também aí, né? Pra nós botar a câmera. Beleza? Então, vamos que vamos. Descer aí devagarzinho aí. Passar aí em algumas áreas aí, né? E o que é que nós achamos de interessante hoje aí. Há algum tempo que eu tinha vindo. Tempo nublado, pá. Qualquer momento aí pode dar uma garoa até mesmo chover. Né? Mas não está aguentando mais, não. Muito tempo aí sem vir. Uma aventurazinha. E Priscila, galera, está com dois cachorrinhos só. E o Italar, bem caminhado os cachorrinhos. Nesse dia, pode ser que ela já... Que é um mês, né? Pode ser que aparta aí já. Acho que está trazendo ela de novo, viu? O pirata está desenvolvendo demais. Então, não pode deixar passar muitos dias, não. Sem trazer, não, né? Descer aqui, ó. Catingona aí. Cabeçar dentro aí, ó. É silencioso, viu, galera? Catinga, ui. Então, vamos descender uma gargadinha aqui. Eles são os alarmes da Catinga, viu? Tão caderno fé de nobre. Não é doido. Oi? O viado, galera, o viado. O viado, ó. Acabado de botar no viado aqui, ó. Não vou estrumar, não. Não vou ficar calado. Será que isso foi um viado, bicho? Caralho, bicho. Vou estar sério, hein, não? Porra, bicho. Olha aí. Deu tempo pra entrar, bicho. Segurar, velho. Não sei se aqui é um viado, galera. Acabei de levar um alerta ali atrás. E aí? Chame, é, cabrinho. Nego doido. Olha, ora não andaram, não. Passaram aqui, porra, foi correndo atrás de um boi, parece. Rapaz, se não foi, tá... Não sei, não, bicho. O que achou isso? Desconfio de viado, mas... É raro esses cachorros. O cara que vai pra ali, vamos olhar. Não foi uma rã de onça. Ah, Mari, agora aqui não é fechado, não. Vou dizer pra vocês, galera. Aí dá trabalho pra chegar lá, hein. Vou até pausar aqui a metade do vídeo aqui. Naquela hora que eu corri, galera, que eu levei uma queda ali. Eu pensava, pô, que o cachorro tinha pegado já, porra, alguma coisa. Sabe, que houve um ribuleço. Como quem tava enfregando um bicho aí. Foi a... Ó. Os cadastros da bota enganchou no... Na ponta de pau. Eita, resinha. E eu adoro. É que eu gosto, mano. Gosto demais disso aqui, ó. Eu amo. Quando eu caio assim, é que eu gosto. Que o... O sangue freve. Uh! É. De que perderam. Uma botada dessa de que foi um viado, pô. Tem viado demais aqui. Demais, demais mesmo. Agora foi uma cacetada atrás, hein. Tirado, aí botou virado na diáfia e descendo aí. Cabeça abaixo. Agora é fechado, bicho. Não é doido. É fechado demais, ó. Uma grotona, galera. Aí pra baixo, aí. Ah, pelo grito pra cima é que deu um eco aí subindo aí. Cabeça acima, hein. Chama. Ah, onde passaram aqui, ué. Hã? Passaram aqui que, ó. A gereba deitou, hein. Deixaram... Onde o Bob passa é deixar a vareda. É doido, bicho. Ué. Vai ser uma adrenalina grande, hein. Cachorro, galera. Nunca vai botar uma câmera num cachorro desse. Sumiro. Rapaz, galera. Se você já é um desses cachorros tão acuando, é loucura a distância, viu. Já se não ter latido de pirata, de... Rapaz, bicho. É descartar esse cai de tupo também. Porco no mato, sabe. Esse aqui é um bicho que anda muito, tá? Tu pra descartar. Ai, de desviado. Cai de turco. Entendendo esses bichos aí. Pirata acuou também, longe. Depende de perneira, porra. Ai, caceta, do bicho. Ai, porra. Não é doido, homem. O baque da porra que eu levei ali na adrenalina. Oi. Os cachorros vindo, ó. Soltando os cachorros vindo, galera. Vou esperar aqui. Doido, mano. Ó, galera. Quem foi que acabou de chegar aqui? Será que não andou? Pirata. Lá vem o campeão ali. Perdeiro era viado. Conheço quando é viado. Deixa eu pegar uma viada na catinha dessa daqui. Ai, ai. E a intenção minha não é pegar mesmo, não. Eu acho que é bom. Acho bom é quando perde mesmo. O cachorro fica muito louco, hein? O Belinha já ficou ainda um pouco. É doido, bicho. Vamos ver umas moradas que tem ali, galera. Antiga. Aí. Foi uma botada da porra, hein, bicho. Tá de cima, mano. Descer por uma grota que tem aí. Aí nós sobe lá para as moradas. Lá para cima do... Estatuzinho que tem. Se tiver, eu boto a câmera. Ia morando lá ainda. Olha aí, galera. A catinha que eu tava aí, ó. Lá de cima de lá para cá. E sejam as bagaceiras, bicho. Eu encontrei ali onde os cachorros botaram, viu? Com certeza foi um viado. Aqui é mais uma capoeirona. Mas tem mato ali. Lá de esquerda de novo. Eu quero entrar lá para isso. Não acham? Uma morada. Se perder foi da outra varela que eu queria. Para baixo tem uma barrajona para ali também. Esse bicho está bebendo por lá. É, cachorro, agora você andou, meu filho. Isso aí, hein? É doido, hein? Pancada, pancada, hein? Não demora para o cabaixão uma morada ligeira. Esse bicho aqui está meio assim. Tem racho de fora. Tem racho dentro. Morada. Olha, pirada. Olha, olha. É, menino. E agora aí. Cá sou eu. Subir mais para cima, galera. Olha só, galera. Que coisa linda o cenário. Linda, olha aí, olha. Topo no topo aqui eu estou, viu? Outro morro. Só não apareceu o Belinho ainda. Certo. Estou com o pé aqui, bicho. A canela que não aguenta com esse carro. Com a perneira não tinha acontecido isso, né? Batei no pau, bicho. Trouxe os paus com o cadastro da bota. Tu é doido. Coisa da gota, viu? É assim mesmo. Faz parte, né? É assim mesmo, hein, galera? Está se acabando de subir ali para cima. Se eu encontrar as moradas que eu sei ali ainda, está difícil encontrar. Porque eu se perdi da vareda ali, mas... Se eu achar, eu vou mostrar para vocês como é interessante as pedras que tem ali. Pirata aí cansou. Cansou mesmo, viu? Uma carreira da gota, bicho. Esse cachorro deram. Demoraram que saiu o trem, viu? Olha, galera. As almas chegando, está vendo? Está de rebaçã aqui, olha. Aqui é longe, é alto. Estamos começando a chegar. Aqui é o lugar que nós acampamos. As rebaçã voando aqui. O bambu raio também está verde. Está verde demais. O bambu raio está muito verde. Ainda está muito arrebaçando. Ele está voando aí, vocês perguntando. Tu é doido, velho. Cansei, viu, galera? Não tem essa ideia de eu continuar não, bicho. Vou descansar uma horinha aqui debaixo. É banção. Cuida negada. Rapaziada, acabei de sair fora aqui na gatinga. Cansei, viu, bicho? Eu estou finalizando por aqui, beleza? Então, vai ser que outra horinha aí nós venha na parte aí da noite, né? Dar uma voltinha aí, mas está fechado. Está fechado demais, viu, bicho? Fechado de verdade, cabelo. Espera a belinha ali agora na frente. Belinha assim mesmo. Toda isso que ela vem, você some e depois é que aparece. Fica com Deus e até a próxima aí, viu? Certo, o dedo no like aí, compartilha para se passar aí. E é nóis, minha.